Música Fala galera do Arquirei Club, beleza? Vamos lá, hoje eu vou fazer uma review pra vocês De um fumo da Miso Miso Melancia Primeira vez que eu tô fumando Tô voltando um pouquinho Usando até Econara Tinha na Suede ali do Carrefour Onde eu fui comprar Aí eu comprei fazia tempo que eu não usava Econara E o Miso Melancia pra vocês Então vamos lá Tô fumando no Cleópatra No Rose Esse é um daqueles hostes experimentais do GA Simulando o Flying E três Econares Vou mostrar aqui pra vocês Mas não tem segredo Todo mundo acho que já conhece Miso normal, padrão Igual todos os outros O saquinho dos novos Você abre em cima O fumo é igualzinho O dente com a mesma coloração Mesmo corte Que todo fumo da Miso E Mesma coisa Mesmo melasso Igual O cheiro dele O cheiro é bem doce Na minha opinião Até enjoativo Um pouco o cheiro Melancia bem doce E é isso aí Vou falar pra vocês Mas lembrando Eu não sou muito fã de fumo de melancia Todos que eu já provei Eu não Não voltei a fumar Vamos ver Isso aqui pra vocês então Miso melancia Estou fumando faz uns Dez minutos Não dez minutos Será Fumaça dele É igual de todo Miso Fumaça Não é densa Nem um pouco Fumaça em um Quantidade aí Média pra pouca Na minha opinião O gosto desse fumo Diferente do cheiro Ele já não é tão doce O gosto dele já é um pouco mais cítrico A fruta mesmo Mais cítrica Lembra bastante É fiel a melancia O gosto Tentando lembrar Alguma coisa Parecida Mas acho que não tem O gosto é meio Inédito Esse gosto de melancia Geralmente Pra mim O gosto de melancia Tem um gosto mais doce Esse ele é Como eu falei Ele é mais cítrico Então Diferente Não tem nem muito O que comparar com outros Gostei um pouco mais Desse fumo Acho que por esse lado Pra ele ser um pouco Mais cítrico Eu Eu prefiro Porque não é enjoativo Dá pra ser Fumar tranquila A sessão toda Mas Não é um gosto Que me agradou muito Não Pra quem gosta De melancia Acho que vai Não vai gostar Tanto É Acho que Pra quem gosta De melancia Não vai gostar Tanto Porque assim Você não sente Muito A melancia Em si Esse fumo Acho que fica legal Misturar com menta É Tontura zero Não pega nada na garganta Não tem muito O que falar dele não Gente Acho que é É um fumo barato Dá pra todo mundo Comprar Pra provar Experimentar Eu não compraria de novo É um fumo que Pra mim Eu não vejo Graça Miso Eu gosto de fumar Muito Miso Menta Bom É isso aí pessoal Uma review curta Até porque Não é muita Novidade Acho que Muita gente Já fumou Esse fumo Ele já Tá vendendo No Brasil Lá na O Galit Já tem No Rei do Falaf Acho que ainda não tem Porque eu fui lá Semana passada Não tinha esse fumo Mas no Galit Eu já vi Na Suede Tem Deve já ter No Tio Bob Não cheguei a ver Mas Os lugares que vende Miso Já Compraram esse fumo Então é isso aí pessoal Comprem Experimentem Vou dar uma nota De gosto pra ele Nota 6 De cheiro De cheiro Nota 5 Fumaça Nota 7 Duração dele É um roche Já pede muito Porque no final O fumo já tá todo queimado Quando você tira Da alumínia Já tá todo preto Então acho que É isso aí pessoal É um fumo pra entrar No No estoque aí De quem fuma Bastante Miso Experimentem Deixem as opiniões aí E é isso aí Valeu galera Tchau